Nessas eleições, não vote nos candidatos da burguesia, não vote em fascistas, não vote naqueles que deram o golpe de Estado. Apoie o partido que defende o fora Bolsonaro, a candidatura de Lula para presidente e a restituição de todos os seus direitos políticos, o Partido da Luta contra o Golpe. Por um partido operário, revolucionário e comunista, que coloca a luta antes das eleições, que defende um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Quem bate cartão, não vota em patrão. De norte a sul do país, vote e lute com os candidatos do PCO. Em Campo Grande, prefeito é Tiago Assad, PCO 29. Para maiores informações, acesse www.pco.org.br